Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Andrei Naves, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo, vindo o criador Polesel mostrar um pouco aí sobre os turacos, essas espécies fantásticas que aqui são reproduzidas há muitos anos e a gente vai estar mostrando um pouco para vocês. Então, acompanha comigo! Então pessoal, atendendo a pedidos dos inscritos aí no meu canal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os turacos, essas espécies fantásticas reproduzidas há muito tempo aqui no criador Polesel e ele vai passar umas dicas de alimentação, de manejo e tudo aí sobre essa espécie para quem está aí em casa desejar conhecer aí sobre elas. Beto, o que você fala sobre essas espécies fantásticas? Andrei, hoje existem 23 espécies de turacos, todos eles hoje são considerados como joias da avicultura moderna, a galera gosta bastante deles porque eles são super sociáveis, das 23 espécies a gente mantém aqui 11 delas e um sucesso reprodutivo bacana turma, a gente teve aí um histórico de mais de 110 filhotes nesses últimos dois anos, nessas últimas duas temporadas, então é super bacana. E detalhe, é uma ave colorida, a gente fala que são parecidas, são chamadas de softbills, mas não pela textura do bico e sim pelo que eles comem, que são fruta. Então o manejo é fácil, eles comem fruta, mas assim, como eles são exímios saltadores, que nem a gente está vendo aqui, se você quiser ter um turaco, é indicado que você tenha um recinto um pouco maior. Isso, isso, para dar conforto e bem estar à ave também. Você falou um pouco aí da coloração deles, eu ouvi falar, o Beto que é o especialista vai passar melhor essa informação para a gente, mas ele tem uma peculiaridade na coloração, por isso até que o nome turaco, como é que é essa história? Explica para o pessoal. Na verdade eles tem um pigmento exclusivo da família, turma, chamado turacina, e é ele que vai dando essa coloração esverdeada e vermelha e tal para o turaco, eles nascem todos pretinhos e o filhote vai manchando. Depois que ele adquire a coloração. Isso, depois que ele adquire a coloração, e assim, é exclusivo da família dos turacos mesmo. E como que é a biologia desse animal, da natureza? Porque a gente vê aqui em ambiente doméstico, tem todas as regalias de alimentação, funcionários tratando e tudo mais, mas como é que ele é na natureza? Qual que é a história de conservação? Algumas espécies são mais ameaçadas? Sim, sim, assim, da família toda, eles ainda são comuns na África, mas a gente tem aí três espécies que já estão em estado de extinção também pela destruição do hábito, de caça e tal, enfim. E esse é um papel muito importante que até você faz aqui no Criador, né? Através da criação em ambiente doméstico, está conservando essas espécies aí, né? Sim. Legal. Você me contou, né, nas outras visitas, eu sempre venho aqui para o Beto, o Beto é um amigo pessoal meu, sobre algumas importações que você chegou até para fazer para conservar umas espécies raríssimas no mundo todo, e você teve resultados bacanas, né? É, Andrei, a gente trouxe algumas espécies, primeiro porque no Brasil a gente estava com um problema de consanguinidade, né? Ah, sim. Então, como era um... Desculpa te interromper, mas para o pessoal que não conhece, o que é a consanguinidade? Consanguinidade, ou eram poucos da espécie, né, ou que assim, você não conseguiria fazer vários casais, ou os que sobravam de uma espécie eram todos descendentes da mesma família. Então a gente conseguiu... Aí poderiam caetar problemas genéticos, né? Sim, genéticos, é, possibilidades de ter isso. Então a gente, com parceiros de fora, a gente conseguiu otimizar e trazer essas aves, né, que a gente participa de um grupo de conservação dos turacos, enfim. E aí a gente desenvolve esse papel através da importação, que é uma ferramenta interessante na conservação também. Então, Beto, os casais que fazem a introdução deles, o ninho, todo o processo de acasalamento, botam os ovos, vocês trazem para a chocadeira, e depois eles nascem e vêm para essas UTAs. Como é que funciona o manejo aí dessa espécie, né, que é tão intenso aqui para vocês? É, a gente está falando dos turacos, então é exatamente isso. Traz, como a gente mostrou aí, falou que otimiza esse processo, né, de criação. E aí, quando os turacos nascem, lembra que eu falei para você, Andrei, que eles têm aquela coloração preta e tal e coisa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem vários estágios. Então, eles nascem todos pretos, todas as espécies nascem pretas, e depois elas vão, graças àquela pigmentação exclusiva da família, colorindo. Então, aqui a gente tem um filhotinho, tá vendo? Olha, pretinho, olha. E agora eu tenho um desafio com o Andrei. O Andrei, ele fala que ele é o cara dos lores. Eu quero que você fale para mim, sem ler a minha ficha. Está fazendo uma pegadinha, não é nem desafio. E o Lores é esse aqui, Andrei? Isso aqui é um chalcopicita do Evenbody, Lores Castanho. Puta merda, ele acertou. Filhotão! Lores, filho, Lores é essa, gente. Nossa, você está aqui, ó. Que legal, né, meu hotel? Vou te deixar no vácuo aqui. Aí, legal, ó, aqui na maternidade aqui do criadouro Polesel, você encontra várias espécies de Lores a papagaio, né, os turacos, é que a gente está mostrando para vocês. É muito bacana, é um processo muito importante, né, Pedro? E através da tecnologia, como a gente já falou até em outras ocasiões aqui no canal, vocês conseguem aumentar a produtividade e a conservação desses animais de uma maneira mais rápida, né? Como, por exemplo, os turacos, né, Pedro? Isso, desculpa, gente, não estava acertando as coisas. Exatamente. Essa é uma área que a gente se dedica muito tempo, né, a gente fala que é o coração do criadouro, basicamente. Aqui a gente tem o Jean, que me ajuda, também tem o Jo, que está de folga hoje, e tem a galera do estágio, então todo mundo fica aqui. É a parte que a gente mais realmente tem, que a gente presta muita atenção, turma, porque, como eu disse, é o coração do negócio. Se isso aqui não for para frente, não tem como, porque todo o trabalho que a gente faz lá em cima, com o acompanhamento dos casais, né, investindo em ração especializada, fazendo manutenção do viveiro, enfim, tudo, a gente tem como resultado o ovo, o que a gente traz para cá, leva para a câmera escura, né, na área de incubação, e se a gente não tem o acompanhamento diário, aí... A continuidade de todo o trabalho. Exatamente, então aqui é a parte mais importante. E é bacana que a gente tem o privilégio de ter várias espécies, né, acompanhar o desenvolvimento delas. Então, você vê, aqui a gente tem o Lóris, tem o filhote de Mareirinha junto aqui, não sei se você ouviu, tá? Aí tem as goras, tem o Nicobar, tem as colas de fruta, tem os merros, enfim... É bom até para um manejo que a gente chama de pet, né, os animais saírem mais manso, para o pessoal que deseja ter como animal em estimação, é muito legal mesmo, é uma dedicação, pessoal, sem fim, porque o Beto começa a tratar aqui, ó, fechando essas fichas, né, Beto, 8 horas da manhã e vai terminar 10 horas da noite, então é o dia inteiro do manejo, tanto ele, tanto o Jean... E o ano inteiro, né, não tem carnaval, não tem natal, não tem nada, né, gente, feriado, eu aqui... Trabalho em casa, mas o ano todo, uma responsabilidade tremenda, né, porque a alimentação começa de manhã e termina tarde, mas são várias vezes. Você sabe, Andrei, que é uma coisa que a gente trabalha realmente do que a gente gosta, porque se você não gosta disso, a gente não vai, senão não rola. Então, galera, é isso aí, obrigado por terem acompanhado o vídeo, quem gostou, deixa seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, para quem desejar aí saber mais informações sobre o Criador ou adquirir essas aves maravilhosas de maneira legal, vou deixar o link do Criador na descrição, procurem pelo Beto, que nos apresentou aqui o Criador hoje, e até uma próxima.